Bom dia, bom dia. Bom dia. Essa cartilha do PT é muito desaforada. O ataque agora é frontal à Lava Jato. Os caras sentiram, estão com medo. Essa ação civil contra o partido pode ser devastadora, porque se eles ficarem com uma conta pendurada, como essa que a Lava Jato pretende impor a eles, a única saída vai ser fechar o partido, criar outro partido, mas daí a gente sabe quais são as dificuldades também. Não é fácil criar um partido, não é fácil fazer propaganda de outro número, de reunir pessoas, de ter fundo partidário. Tem que fazer tudo de novo. E tem responsabilidade também direta de cada um desses presidentes do partido, tesoureiros do partido. É dureza. Tem uma saída para o PT. Qual? Não conta para eles. Não conta para eles. Então tá bom. Você sabe que o que eu acho fantástico, só no comentário tem a ver, a relação do PT com o dinheiro é uma relação, de fato, neurótica. Para além de bandida. Essa conta que está espetada lá no Limbeb, que o sujeito disse que não vai pagar, a executiva disse que não vai pagar, porque o serviço é muito mal prestado, fez uma porcaria e porcalhou a imagem. Você já imaginou no Brasil, se você não pagasse por serviços ruins? Eu estaria de graça. Eu estou de graça. É fantástico. Não vou pagar porque o serviço não foi bom. Como assim? Só por interpeneção? E o Lindbergh é que... Você vai deixar de pagar a conta dessa BESP, Mário? Ele que foi pedir dinheiro para o Paulo Roberto Costa, ele que foi pedir dinheiro para o Paulo Roberto Costa para financiar a própria campanha, agora vai estar com a corda no pescoço, o Lindbergh, e está sendo investigado por um membro da executiva, um ex-integrante da executiva nacional. O Garreta é um cara importante dentro do partido. O Lindbergh, que é investigado pela Lava Jato, devedor dessa grana, quer dizer, com todos os passivos que ele tem, e entrevistado na televisão atacando o Eduardo Cunha, como se fosse um as da moralidade, da honestidade, da ficha limpa. É extraordinário que ele está vendo no Brasil. Agora, ontem, eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Cláudio levantou ontem, que eu achei importante. Aliás, eu achei não, é importante. Que foi o depoimento do Ricardo Pessoa, tentando voltar atrás na história dos 7 milhões e meio que ele deu ao Edinho, que num primeiro momento ele disse que foi gentilmente ameaçado pelo Edinho dos negócios da Petrobras, e que deu o dinheiro oriundo do Petroló. E ontem ele mudou a versão. Era bom a gente ficar em cima disso. Sem dúvida a gente tem que ficar em cima disso. Ele mudou mais o mundo, não é, Cláudio? Ele mudou mais o mundo. Porque ele admitiu que o caça era um só. Era tudo dinheiro de propina e que ele tratava diretamente as doações com os candidatos. E aí ele falou que era dinheiro diferente, sabe-se lá por quê. Ao mesmo tempo ele disse, bem, de vez em quando, quando ficava pendurado o negócio, era direto da propina, assim. Que é... Não, não. Mas é... Inclusive eu questionei alguns integrantes lá da Força Tarefa em função justamente do que ele disse. Porque aí tem duas coisas. Ele só não foi mais claro em relação à doação da Dilma porque o processo não tratava disso. Não é o processo do Edinho, né? Não é o processo contra o Edinho, não é o processo contra a campanha. É o processo... Que também está em Curitiba. Exatamente. Que também não está em Curitiba. Então, eles também não poderiam nem avançar nisso, né? O processo tratava justamente, enfim, financiamento ali, de seu, aquela turma toda, aquela coisa da Picholé com um. Mas ele mudou sim. Quer dizer, ele começou a plantar uma nova versão quando ele diz justamente que... É isso que você disse. Ele diz que... Ah, não. Dinheiro da campanha não era o dinheiro da propina. O dinheiro da propina, ele acontecia... Ele ia para a conta do PT, a conta, inclusive, que ele tinha com o Vacari, né? Ele disse isso, a conta que ele tinha direto com o Vacari, e que em anos não eleitorais. Então, quer dizer, aí ele diz, não, mas o Moro questiona, né? Ele sobre essa... Não, tudo bem, mas e a campanha? Ah, não. A campanha... Aí era outro dinheiro, os pedidos eram específicos, etc. E, de fato, os membros da Força Tarefa ficaram confusos com isso aí e vão retomar o tempo. Mas o diretor financeiro da UTC, que é empregado do Ricardo Pessoa, disse claramente que, por exemplo, o dinheiro do Comperge serviu para pagar as campanhas eleitorais dos candidatos às prefeituras, em 2012. Então, atenção, eu acho que você está todo certo, só que é isso que me preocupa, é isso que o Claudio falou. Ele começa a fazer um spin, a criar uma versão, que, evidentemente, não... É, porque não procede. Ainda menos que ele seja Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que ele tem... Ah, eu tenho aqui dinheiro limpo, eu ponho daqui e eu mando para a campanha direitinho e o dinheiro sujo eu vou abastecendo o partido fora da campanha. Gente, isso não existe. Não, lógico. E ele confessou que todo o dinheiro que ia para o PT, e através do João Vacari Neto, era todo o dinheiro de propina. Mas ele tinha o dinheiro vivo, que ele pagava ao PT. E quando existia uma pendência para a campanha eleitoral, ele pedia para descontar. Mas até... Eu levantei esse assunto, não só pela importância, mas é porque... Mas sempre era importante que seja esclarecido assim. Você liga ao início da reunião, quando você fala do desespero do PT. Então, assim, eu imagino que a pressão e que tipo de pressão está sendo feita, eu posso imaginar, sobre o Ricardo Pessoa, por parte do PT. Mas ele não está livrando a barra do PT, ele está livrando a barra da Dilma, como vocês bem observaram. Ele agora, se ele for gentilmente ameaçado pelo Edinho lá atrás, ele pode agora estar sendo ameaçado não gentilmente. Eu não separo PT e Dilma. Eu também não, mas a gente está falando sobre a cobrança que a Lava Jato vai fazer contra a Dilma e a Lava Jato de Curitiba não pode cobrar, não pode fazer o mesmo em relação à Dilma. Isso tem a ver com o que, inclusive, o que disse e confirmou o Ricardo Pessoa já. Mas essa ação cível é devastadora. O Cláudio acha que tem uma solução para o PT, mas o próprio PT acha que não tem. Tanto que essa cartilha que eles estão publicando hoje é uma medida desesperada para tentar evitar e contornar qualquer tipo de ação que venha da... Deixa eu me corrigir. Deixa eu me corrigir. Não é que eu ache que tem a saída, mas eu acho que eles vão inventar uma saída. Daqui a pouco eles pegam o dinheiro do BNDES emprestado para pagar a multa, reduz o negócio à multa e fica tudo por isso mesmo. Agora, esse desespero todo e essa questão do Ricardo, a cartilha, tudo isso faz parte de... Se a gente conseguir olhar isso de uma forma mais ampla, a gente vai perceber o seguinte. Está acontecendo uma coisa que é importante a gente ficar atento. Justamente, as delações, você começa a ter agora alguns embates aí, alguns problemas, algumas questões que começam a ser levantadas, algumas versões que começam a ser colocadas e começam a serem questionadas por outras versões. Quer dizer, tem alguma coisa acontecendo que não está muito clara, mas que parece ir nessa direção de tentar amelar esse negócio todo. O quadro é esse. Vamos tentar nos salvar. E aí a gente pressiona e muda a versão, tenta mudar a versão do cara. A versão dos 2 milhões que foram para o Palotti e que tem uma contradição evidente entre a versão do Paulo Roberto Costa e do Fernando Baiano entra nessa, nesse mesmo... Exatamente. Tem uma outra ponta desse lado, desse negócio, que é o seguinte, independente muito do... Você imagina, no início do ano, a Lava Jato entra com um processo para recuperar dinheiro usando o PT e outros partidos também, PMDB, PP, enfim, querendo ressarcimento. Vocês imaginem o que é, principalmente para o PT, ir para uma campanha eleitoral municipal em 2016 que já está, ele já está reduzido, já vai em frangalhos. Ainda com um processo desse nas forças, evidentemente, os adversários políticos vão explorar. Então, tem várias... Tem uma questão... Esse é um grande tema. Esse daí é um tema muito importante. Esse tema da ação civil contra o PT é muito importante. Não é secundário. Quando a gente pensa na situação do Lula e da Dilma, a gente tem que pensar também na do PT. E é um fator importante. a propósito dessas delações, o caso do Fernando Baiano, que cita a gráfica fantasma e que introduz esse novo personagem que a gente só sabia desse Charles Capela como braço direito do Palotti e homem que havia recebido dinheiro, os dois milhões de reais do esquema podre da Petrobras para a campanha da Dilma. Agora, segundo o Fernando Baiano, ele, esse Charles Capela, também administrava o dinheiro, junto com Edinho Silva, o dinheiro que ia para as gráficas fantasmas que emitiam notas frias para a campanha. Ele soube disso na cadeia. Ele foi enjaulado, o Fernando Baiano foi para o mesmo sela com André Vargas e João Vacari Neto em março. Nós demos a notícia sobre a VTPB em abril. Então, foi logo depois que ele foi colocado na mesma sela ali com os dois que apareceu essa conversa sobre as gráficas fantasmas. E ali é interessante, a gente tem um segundo personagem, um cara que estava, era um assessor especial da Casa Civil, que intermediava esse dinheiro e é outro mundo ali. É, uma arrecada doente formal. Bom, senhores, eu vou abandoná-los se vocês quiserem. Não, eu acho que a gente matou os temas. Faltou o Levi só, faltou o Levi, mas o Levi já era. Henrique Meirelles vai ser o nosso assunto nos próximos meses. Bom, adeus, Levi. Adeus. Adeus, Flávio. Bom trabalho. Tchau. Tchau. Tchau.